Ao longo desta aula, você conhecerá algumas ferramentas de formatação de fontes do Excel 2016. Essas ferramentas vão permitir a você alterar as fontes da sua planilha, chamando a atenção para algumas partes do texto ali contido. Com isso, nós vamos alterar o tipo de letra, o estilo, cores e tamanhos e conhecer também a ferramenta completa de alteração de fontes. O nosso objetivo com esse curso é aprender a trabalhar com o Excel, principalmente utilizando as suas funções matemáticas e ferramentas para gráficos, mas, como eu tenho dito desde o começo, nós vamos forçar vocês a sempre trabalhar na criação de planilhas com um excelente aspecto visual e que, desta forma, facilitem o entendimento dos dados que ali estão apresentados. Para isso, então, nós vamos tentar chegar em uma planilha próxima a essa. Por que isso? Porque se você não fizer isso, você pode ter que apresentar uma tabela assim. Essa tabela que está sendo mostrada aqui não possui nenhuma ferramenta de formatação aplicada a ela. Ela apenas possui textos e a frieza dos números. E isso, vejam bem, não é suficiente para que alguém consiga entender corretamente o que está sendo apresentado aqui. Então, a primeira coisa que nós vamos aprender é alterar a formatação de fontes, ou seja, sobre as letras que aparecem nos textos contidos na planilha. A formatação de fontes é algo muito básico de se fazer, até porque exige muito pouco conhecimento do usuário. Basicamente, o que você escolhe é um tipo de letra que agrada mais, seu tamanho e seu estilo, e a cor do texto. Então, vejam bem, vamos dizer que eu quisesse colocar aqui nesse título, controle de gastos pessoais, uma letra mais chamativa. Então, eu clico aqui em fonte, está vendo que tem aqui o campo fonte? Clico aqui na minha fonte e escolho algumas letras. Algumas fontes eu instalei manualmente. Vocês podem achar vários tutoriais na internet como instalar uma fonte manualmente. Você faz download da fonte que gosta e instala. Mas o Excel ou o Windows possui algumas fontes muito interessantes que podem ser utilizadas e que já estão instaladas, como, por exemplo, essa Berlin Suns aqui. Está vendo? Vejam como muda e chama mais atenção da planilha a alteração de fonte. Está vendo? Vamos dizer que você quiser centralizar. Nós vamos aprender daqui a pouco. Mas, enquanto isso, a gente não centraliza. Coloca aqui um negrito, pode colocar um itálico. Está vendo? Para chamar mais atenção das informações. Um itálico aqui também. Está vendo? E nós podemos também mudar a cor da nossa fonte. Está vendo? Escolhendo qualquer cor que acharmos interessante aqui no campo de fonte. Tem uma forma, inclusive, de aumentar o tamanho da fonte com facilidade. Você pode mudar o número aqui. Está vendo? Ou, então, aumentar ou reduzir o tamanho da sua fonte. Inclusive, você pode aumentar aqui o tamanho da sua célula, para poder visualizar os textos corretamente. E aí, você aplica todas as formatações que você quiser na sua planilha. Está vendo? Para chamar atenção. Vejam que não está nem perto disso. Mas, nós já temos algumas alterações aqui que destacam as informações desejadas. Caso você queira algumas opções avançadas de fonte, você pode clicar aqui nessa seta. Está vendo? Onde você vai ter acesso a uma janela chamada Formatar Células. E aqui você escolhe a fonte. Está vendo? Ele vai mostrando aqui para vocês um resuminho. Você escolhe o estilo entre Normal, Normal Itálico, Tamanho, Cor. Está vendo? Aqui você acessa tudo o que está sendo mostrado aqui de uma só vez. Você tem opções de sublinhado. Está vendo? Simples, Duplo. Está vendo? Ele vai mostrando tudo aqui para vocês. Você pode escolher um taxado que risca o seu texto. Um sobrescrito para ele aparecer no alto. Muito utilizado em potências matemáticas, né? E um subscrito, como se ele fosse um índice. Então, essas são formas de você alterar a fonte do seu texto. E assim, chamar mais atenção para um determinado grupo de informações contidos nas células da sua planilha. Bom, assim a gente vai finalizando aqui esta aula, que foi a nossa primeira aula de formatação. Onde vocês viram as possibilidades de alterar a fonte do texto. Ou seja, você consegue chamar atenção para algumas partes da sua planilha com uma letra mais adequada. Com um estilo em negrito, itálico, alterando a cor. Agora, inclusive, eu deixo aí para vocês a possibilidade de inventar aqui nesta planilha. E descobrir fontes que você sentirá, vamos dizer assim, que a planilha está mais agradável. Obrigado. 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 Obrigado.